Fala viajantes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, aqui eu falo Rodrigo do Viaja Jovem Eu percebi que vocês estão gostando aí desses vídeos em formato curto de como chegar no local E no vídeo de hoje nós vamos estar chegando lá no Parque Barão Monjardim Saindo aqui com a nossa referência Pedra dos Dois Olhos Saca só, a Pedra dos Dois Olhos lá naquele lado, essa daqui Avenida Maruípe Então a nossa referência é Avenida Maruípe Quando a gente avistar a Pedra dos Dois Olhos, a gente vai seguir direto Vamos para o vídeo, viaja jovem! Mais um parque aí para vocês, saímos do Fonte Grande, viemos para cá Então assim, dá para você aproveitar muito aqui em Vitória, só com lugares próximos Então vamos com a gente que eu vou mostrar mais para vocês dentro, não vou mostrar tudo E se vocês quiserem um vídeo aí mostrando mais sobre o lugar, comenta aqui que eu vou estar mostrando melhor para vocês Mas beleza? Viaja jovem! Aqui o parque é bem bonito, ele tem estrutura e inclusive dá para você entrar tanto por aquela parte de trás ali do bairro Santa Cecília Dá para você entrar ali por cima pelo bairro Santos Dumont ou pela entrada principal também que fica aqui no bairro Santa Cecília Pela parte de baixo Está levando aqui para vocês só terem uma ideia, para vocês verem como é que é E em breve vamos estar indo para outro parque lá na Praia do Canto Que é o Parque Van Schilgen Morro do Cruzeiro ou Morro do Gajuru Você conheceu esse lugar por qual dos três nomes? Me conta aqui E como vocês puderam ver aqui está com uma mega estrutura Agora para você, seu filho, vir aproveitar, passar o dia aqui Se você já não tem mais opção de lugar, se você pensa, pô, não sei mais onde vir Aqui no Parque Solar Monjardim é mais um lugar para você estar vindo Mostrei o lugar para vocês, espero que vocês tenham gostado de como está chegando aqui Depois desse parque aqui, a gente vai lá para o Morro do Cruzeiro E eu vou fazer o vídeo, vou deixar aqui no card o vídeo lá do Parque Fonte Grande Beleza viajante? Deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo Viaja jovem!